Para nós, católicos, a Bíblia. A nossa relação com a Bíblia é diferente dos protestantes. Para nós, católicos, a Bíblia é algo sagrado, tá? Não é um negócio que eu vou enfeitar e sair debaixo do braço, né? Que eu vou seguir ao pé da letra, porque é impossível. A prova de que é impossível que a Bíblia seja interpretada por nós, né? Que a gente saia e saia lendo e fazendo o que está aqui, é que existem 30 mil igrejas contraditórias, diferentes. Elas não concordam. Estão tudo seguindo o mesmo texto e cada um fazendo uma coisa diferente. Então, por quê? Porque não é assim que se interpreta a Bíblia. Então, qual é a verdadeira relação do cristão com a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou rezar com a Bíblia. Não vou interpretar a Bíblia. Quem interpreta a Bíblia é a igreja, que vai me dar os ensinamentos, os ensinamentos que estão no catecismo. O cristão, ele reza, o verdadeiro cristão, ele reza com a Bíblia. Ele não está aqui para... Será que Deus é um intrínuo? Onde é que está na Bíblia? Não.